Dois ovos inteiros, oito colheres de sopa de tapioca hidratada, duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado, meia colher de chá de fermento para bolo, queijo mussarela. Vamos começar a fazer o nosso pão de queijo de frigideira. Vamos colocar os ovos. Dá uma leve mexidinha. Fica maravilhoso esse pão de queijo. Dá para enganar quando você está com vontade de comer aquele pãozinho de queijo tradicional que dá mais um pouquinho de trabalho. Agora vamos colocar a tapioca, a mesma tapioca que vocês usam para fazer a tapioca do café da manhã de vocês. A hidratada. Bem rapidinho. Vocês mexem até dissolver toda a tapioca, tá? Algumas pessoas gostam de colocar sal. Eu não vou colocar, porque vai o queijo ralado e aí ele pode ficar mais salgadinho do que a gente espera. Mas vocês experimentem e coloquem sal, se vocês acharem melhor. Pronto. Já está toda desmanchada a tapioca. Agora vamos colocar o queijo parmesão ralado. O cheirinho está maravilhoso. E vamos colocar meia colher de chá de fermento para a bolo. Vamos misturar bem rapidinho. Pronto. E agora vamos lá para o fogão. Nossa frigideira já está bem quentinha. Não precisa untar. Vamos colocar a nossa mistura. E vamos tampar. Esperar uns três minutinhos para poder virar. Eu volto com vocês para mostrar. Agora vamos virar o nosso pão de queijo. Olha que lindo que ele está. Soltinho. Pronto. Se vocês quiserem, vocês podem comer do jeito que está aqui. Eu vou colocar mussarela. Para dar mais uma carinha de pão de queijo puxa. Mas é opcional. Vocês colocam se vocês quiserem. Agora eu vou tampar. E esperar dourar o outro lado. Mais uns três a quatro minutinhos. Já tirei do fogo o nosso pão de queijo. E olha que maravilha que ele está. Agora vamos colocar no prato. E saborear essa delícia. Agora vamos cortar para ver como é que ele ficou por dentro. Super macio. O cheirinho está delicioso. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Compartilhar a receita com todo mundo. E me seguir lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Olha meus amores. Que maravilha está o nosso pão de queijo de frigideira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá.